Música Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei Porém, se ao Teu lado estou, seguro em Suas mãos, eu nada temerei Música Tu és Santo, ó Senhor Oh, tu és de luz e louvor Só em ti confiarei, eu nada temerei Nem frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação E a ti me render Sempre ao teu lado estou Seguro em tuas mãos, eu nada temerei Tu és Santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás Um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás No dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Jesus Maranata 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 O dia voltará, e o céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia.